E aí galerinha de Youtube, tudo bem com vocês? Pois é gente, vou fazer aqui mais um vídeo para vocês, mostrar aqui a criação Uma raçãozinha para eles aqui E peguei alguns ovos, tem umas duas guiné botando por aí Por todo local elas estão botando Vou botar o balde aqui, para elas não quebrarem Aqui ó Faltou mostrar esse piquete aqui né E algumas novidades que tem por ali Está aqui ó, estão comendo aí Eu perdi um peru aí ó Peruzão aqui Eu perdi duas frangas, uma galinha prata né Das mais velhas que eu tinha aí, Sura Mas ficou essas duas aqui ó Tem essa aqui e tem essa Iniciou postura essa daqui, vou colocar um polaco Ó, o frango está indo para o balde quebrar os ovos Esse frango aqui gente, é um pé de pena Filho daquela galinha Bem pintada que eu tenho, bem bonita Aí ele é Sura, é um pedrez, ele saiu pedrez e é Sura Tem um pouco de pena nos pés né, quase Brahma Vou mostrar para vocês o tamanho que está o furizado Está um galão, vai ficar um galão enorme Está fugindo, está fugindo Ó, teve um dos escritos aí que pediu para mostrar o Sura, ele está fugindo ali ó Sura Garnizé está ali Tá Aqui ó, pedrez, pé de pena Filho daquela pintadona bem bonita Ó, ela está até choca a pintadona Vou mostrar para vocês onde ela está choca Ela voou e foi chocar lá no chiqueiro do qual o frangão aqui ó Frisada Muita gente aí que não gosta de frisada né Mas tem muita gente que gosta né Eu gostei bastante da cor, pedrez Quero muito tirar umas fêmeas, umas galinhas assim Pedrez, frisada né Ó, aqui tem muita franga De rabo né, o tupetudo aqui como está ó Aqui as duas polacas aí que vem lá de Júnior Essa aqui está botando, eu vi ela no ninho botando Acho que um ovo, esse ovo aqui é dela Né Uns frangos por aqui Sura, umas frangas Sura Branca Uma preta ali ó Outro frangão ali pedrez Meio pedrez né Tá aqui ó, o nanicão Postei um vídeo aí no No Instagram Dele aí ó, como ele está Franga branca aqui Sura ó Muito bonito do olho, bem verde Ó o outro nanicão aqui Tá comendo? Ó Ó o porto dele aí ó, pedrez amarelo A pedrez, a tupetuda branca ali Uma das né Uma das tupetuda branca Algumas Sura De ovo verde aí ó Algumas frangas Cor diferente Que a outra Prata né Morreu a mais velha Mas ficou essa prata ali Tem um Um galinha que está meio doente Eu separei ele ali Um franguinho ali Eu vou todo dando um remédio a ele Mas É Coriza né Olho bem inchado Mas acontece Mais algumas frangas de ovo Verde aí ó Sura Morreu um Um irmão desse Então ó Desse franga aí Tinha Era dois pintados né E Morreu o outro Ficou isso aí Acontece né Olha aqui a Nanicão aí ó Tá já iniciando postura Essa Nanicão aí Aqui todas estão quase iniciando postura Né Tem umas frangas muito bonitas Olha a cor dessa daqui ó De uva azul Essa daí Ó Tem Essa preta aqui Sura Muito bonita né Sura Surona preta Pescoço dourado Olha a branca ali ó Essas frangas né Os guinetas estão por aí É sim Tem dois guinetas botando Duas né Fêmeas na realidade Botando Que os dois ovos ó Eu achei Agora Esses dois ovos aqui De hoje Tem duas A mais velha Acredito eu Um frango aqui de uva azul Essa seleção aqui É toda de uva azul Essas de rabo Que eu fiquei aqui ó Né Essa aqui tem duas bem parecidas Tem essa dali Tem essa Ela tá insistindo em comer aqui ó Ó Tá vendo E tem Essa daqui Que é bem parecida com ela É três Ó Nanicão Olha Outra franga branca lá Tem essa pintada aqui Essa aqui é show de bola De bonita ó Tem até uma foto Que tá no Instagram Depois Ó a cor dela ó Muito bonita Né Ó o guinet Não tava O guinet Gosta de ruar Vê se ele é Mansa ou brabo Ó Esse é o macho Acho que esse é o que veio lá de junho É o mais velho Tem baixo Eu acho que tem mais macho Tem duas fêmeas só E o resto é macho Ó o pedreis É Polaca aí ó Sura Tem um frango aqui também Tem uma franga aqui muito bonita também Porque elas já comeram hoje Eu botei ração agora ó A franga aí Preta Pescoço Prata Muito bonita É uma banda barbuda Que eu comprei ali Comprei uma remessa de pintinho barbudo Mas Os gatos comeu alguns Né E Ficou só dois Com essa dali E essa daqui ó A barbuda Pra quem lembra aí Será que é uma Meia cinzenta Barbuda Vermelha aí Uma galinhazinha ali ó As garnizé Que eu vou colocar junto com O Sura O Sura Garnizé né Aqui tem uma Meia cucurutazinha Que é meia tupetuda né Essa vermelha aí ó Tem um pouquinho de tupete A gente chama cucuruta Quando é tupetuda É Que nem aquela branca lá Que tem um tupete bem Nessa branca aqui ó Aqui é tupetuda né Tupete bem grande Aí quando é um Pelo menos aqui A gente chama assim Aí quando é só Aquela pouquinho de pena Na cabeça A gente chama de cucuruta Que nem essa daqui Deixa eu ver se dá pra Pra vocês verem aí Vou mostrar pra vocês agora Os pintinhos né Como é que tá aqui Os pintinhos ó Tem uma franga polaca ali Filho do meu galo Que morreu Fiquei com essa fêmea aí ó Muito bonita Né Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que tá os pintinhos né Eu dividi Fiz aqui uma divisão Tinha muito pintinho Tem uns maiores Menor Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que eles estão Ó Até Tá meio frio hoje aqui Tem uns meio encrujados Mas É isso aí ó Aqui tá os Tem Três nanicão Perna curta E esses pedreis aí Que são perna caneluda São filha nanicão também Só que Não deu nanico né Não deu perninha curta não Nesse ali ó Aí esses dois aí Duas fêmeas É três fêmeas Se eu não me engano Vão ficar umas cores bem diferentes ó Tem as duas tupetas Eu tô aí também As duas fêmeas É tupeta de osso Eu deixei aqui Né Essa Essa branquinha Eu Essa Polaca Eu vou ver o que ela tem Dá um remedinho a ela Pode ser que ela esteja com alguma Doente né Ó Tá gente Aí Tá assim Ó o outro nanicão aí Vou achar mais de perto Pra vocês verem aqui ó Ó a outra aqui ó Eu acredito que seja É Vamos aguardar Mas eu acredito que seja Três fêmeas nanicão aí Tomara que seja né A cor dessa pedrezinha aqui Vai ser muito bonita Aí elas Vai Ficar pra reprodutora né Com certeza E eu vou mostrar pra vocês O tamanho que tá o macho É Eu acredito que ali seja Três fêmeas Não sei Vamos ver né É aqui tá a outra remessa Tá ó Aí aqui é Três nanicão Nanicão que tava nessa outra baia Nessa outra piquetinha aqui É três nanicão Três fêmeas E três Pedrez que nasceu Da Da nanicão Que não é nanicão Aí tem esse aqui ó Esse nanicão ali ó Que é um que tem nanicão aqui desse lado Tá pra vocês ver se destacando aí Ele é um sura Um sura pedrez As zangolinhas Branca aí como É Cresce Cresce bem rápido gente Essas zangolas Capoto né O guiné né Muita gente conhece Por guiné Capote E elas crescem bem rápido Ó Nanicão ali Eu gosto de mostrar assim Ela bem Ó É Mas ocorre de não nascer nanicão Não tem uma genética bem firmada ainda Que é mais fácil a gente tirar nanicão Com um macho Mas Tem nanicão sura ali Tem duas suras E uma de rabo E aqui tem um macho sura pedrez Esse aí é um macho com certeza Ó Esse aí da frente gente ó Olha esse pedrez aí Muito bonito ele Estão crescendo bem aqui os pintinhos ó Uma surazinha Polaca É Polaca né De ovo azul Aqui todos são de ovo azul Genética de ovo azul Todos eles 100% Só uns pintinhos que nasceu ali Eu vou pra lá mostrar pra vocês os pintinhos que nasceu É Os novos que nasceram aí né De ontem Ontem a ontem Ó O pretão lá De ovo azul É um macho Esse pedrez ali É filho da nanicão também gente Esse pedrez aí ó Só que ele Não deu nanicão É esses dois aí Foram os dois que nasceram o primeiro É um nanicão E o outro não E aqui tem seis Que é filho da Nanicão Com Cozinha Aqui no caso era oito ovos E aí é esse pedrez aqui ó Aquilo ali da frente Que não é Nanicão E tem as três nanicão E tem aquela Essa pintada aí ó Essa aí Eu separei pra mim saber depois qual é Tá Tá marcado E aqui tá as polaconas As polacas As topete de osso que nasceu Estão aqui Todas duas É duas fêmeas Essa aqui é a barbuda Aqui era a barbuda E aí Mas depois ela cresce a barba Tá gente Vamos aguardar aí Eu vou dar uma pausa aqui E vou mostrar pra vocês lá Os pintinhos que nasceu Os mais novos que nasceu Mostrei o sura meio de longe Olha ele aqui ó É o sura garnisé Crítia de rosa Branquinho né Fazer casalzinho com essas galinhas aí Branca Eu tenho duas Tem uma chocana ali Pois é gente Aqui tem um pouco de ovo né Isso que saiu hoje Abaixa a tova azul A branquinha Outra branquinha que tá chocando aqui ó Vai ficar junto com esse sura aí É Garnisé né Eu vou colocar ele junto Tá É Eu vou mostrar pra vocês a galinha Que é mãe daquele sura Pé de pena É É um revés que me mandou mostrar ele Faz um tempo Ela tá aqui nessa baia Porque ela tava chocando Eu pudei ela pra tirar o choco E ela veio pra cá Ó Eu Acho que eu vou deitar ela ali Ó Tem duas chocas aqui Mas é essa daqui ó A mãe A mãe daquele Pedreiro de lá Pé de pena Tá Tem algum inscrito aí Que perguntou Por ela Ela tá bem choca Essa outra também tá Depois eu vou levar ela pra lá Né Olha ela aqui ó Vou deitar ela ali no ninho Com alguns ovos ali Tá Estupetuda né Eu vou mostrar ali pra vocês a Mostrar pra vocês aqui Os pintinhos novos né Muita galinha choca Muita galinha choca aqui gente Tem Bastante galinha choca ó Tira o choca aí né E Aqui ó Eu deixei elas aqui mesmo Porque eu não tô deitando muita galinha não Ó Essa prata muito boa Pra tirar pintinhas Esse aqui é um gigante negro ó Nasceu hoje Tem dois Nasceu dois gigantes negros Tô muito sem sorte de gigante negro Não sei se é porque a primeira A primeira A primeira choca né Que o galo é novo Mas Tá saindo Pouco gigante negro Esse aqui é um gigante negro Tem outro ali Esse nasceu hoje Gigante negro Marquei ele aqui Ele tem algumas Polaquinhas de ovo azul O resto é tudo de ovo azul Tá gente Ela se escondeu pra ali Como é que eu vou mostrar os pintinhos Deixa eu vir pra cá Pra sair Eu vou ter que encerrar Próximo vídeo eu mostro pra vocês melhor É Os pintinhos Vai tá chegando aí a 15 minutos Mas É isso aí gente Deixa aí nos comentários Uma hashtag Pra mim saber que vocês viram até aqui Hashtag Surapé de pena Hashtag Surapé de pena Tá Que é pra mim saber que vocês viram até aqui E Valeu É Obrigado por acompanhar E vai vir muita novidade aí gente Muitos vídeos Muitas coisas novas por aí Quem não assistiu a live de ontem Dá um pulinho na live Tá muito boa a live Muita pergunta boa E é isso aí Tá Tem aqui outra galinha aqui Que eu pinto também Mas foi pouco Ó Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau